As palavras são também instrumentos de criação. Isso é muito importante que você saiba, que você se ligue nisso. Queridão e queridona, já se inscreveu no meu canal? Já ativou as notificações? Aproveita e convida as pessoas do seu relacionamento que você ama para ter acesso aos conteúdos do meu canal. Então a palavra tem muito poder, tem poder de criação, principalmente quando ela é revestida, envolvida em emoção. Uma palavra dita com emoção é uma coisa muito poderosa. Então se eu tenho um discurso positivo, tanto interno quanto externo, eu vou focar em coisas positivas. Aquela pessoa que só foca no negativo é porque as coisas que ela diz para ela e as coisas que ela diz para o mundo são negativas. Essa é a estrutura da coisa. Por quê? Porque é o modelo mental que determina a maneira como a gente se comporta. Então é o seu modelo mental que define aquilo que você faz, as escolhas que você faz, as decisões que você toma e, consequentemente, o resultado da sua vida, aquilo que acontece na sua vida. Por isso eu disse antes que o seu discurso é a expressão literal da sua vida. Então ele cria a sua realidade, mas não no sentido mágico, não é isso. Não é que eu vou falar abracadabra ou naguabra. Não é isso. Ninguém é negativista do nada, ninguém é pessimista do nada e ninguém é positivista do nada. Isso está no seu modelo mental. E como é que você constrói o seu modelo mental de novo? Pelas coisas que você ouve. E eu falo sempre do tripé da fudência. Quem é o tripé da fudência do ser humano? Paz, religião e escola. Onde é que o indivíduo é doutrinado na vida? Em casa, na escola e na religião.